E, sincronizando o áudio... O Gustavo Contastres entrou. Salve, Gustavo. Nossa, faz tempo que eu não falo com o Gustavo. Eu não... Aparentemente, não está aparecendo a minha câmera. Eu acho que eu ainda não liguei ela. Ah, ok. Sincronizar áudio. Acho que eu nem vou precisar sincronizar áudio. Ah, ele não aparece. Legal. Vamos começar, guys. Nossa, isso daí deve ter feito um estouro no microfone. Bom, é... Vou até tirar essa... Isso. Essa lanterna. Voltamos para o nosso maravilhoso curso de economia austríaca. Hoje eu vou finalizar processo de mercado. Eu pretendo não me estender demais nesse tópico, porque eu já gravei, acho que, dois vídeos, né? De duas partes aqui da nossa aula de processo de mercado. Algumas coisas eu ainda vou fechar. Tem mais coisas do livro do Kirchner que eu gostaria de abordar aqui. Mas, por motivos de falta de tempo, eu não consegui integrar no nosso slide. Então, eu vou finalizar com os tópicos que já estavam aqui. Os tópicos do livro do Iorio, já... Os tópicos mais importantes, principalmente o que tange a empreendedorismo, já estão abordados aqui. E depois eu vou referenciar a bibliografia complementar e um artigo que eu praticamente já terminei de escrever. Eu só estou adicionando mais algumas coisas extras nele. A respeito de processo de mercado, que talvez deixe a cabeça de vocês um pouco mais clara nesse sentido, tá certo? E também recomendo aí a leitura complementar do livro do Kirchner, competição e atividade empresarial. E também vão ter vários livros em referência no artigo que eu estou redigindo. Então, vamos lá. Da última vez, a gente estava falando sobre... A gente parou numa parte em que a gente estava falando se a elasticidade das curvas e outras ferramentas de economia matemática poderiam ser válidas para uma análise real quando a gente tem um tempo heterogêneo. Então, a gente sabe que o tempo agrega experiências novas no processo de mercado. E, por conta disso, a gente não tem como ter uma curva perfeitamente definida. Porque, né, conforme o tempo passa, isso agrega experiências novas e o tempo é interrelacionado. Então, a tomada de decisões futuras, ela não necessariamente vai ser a mesma que a passada. Isso também tem a ver com o que eu falei da não transitividade. Porque a transitividade das preferências, ela pressupõe que você tem uma constância temporal das suas preferências. e que não pressupõe essa mudança nas preferências, né? Então, beleza. Então, se a gente não tem essa... Se a gente não tem essa regularidade, a gente tem realmente como falar de elasticidade? Tem. Porque existe realmente essa sensibilidade da demanda à variação no preço, que é maior ou menor. Mas isso, assim, dentro do escopo, até mesmo da teoria que eu estou desenvolvendo, chamada oportunidades amorfas, A incerteza genuína dentro do mercado, dependendo do horizonte de tempo considerado, ela é maior ou menor. Então, no curto prazo, quando a gente fala curto prazo e longo prazo, dentro de teoria austríaca, a gente está falando do horizonte de tempo sendo considerado, tá certo? Na teoria ortodoxa, é mais na relação entre o tempo necessário para que todos os custos estejam variáveis, tanto os custos de capital quanto os custos de trabalho. Na economia austríaca, ela já é mais um horizonte de tempo que abrange mais ações que influenciam o fenômeno de... O fenômeno de... O que está sendo observado, né? Eu esqueci o termo agora, mas a ação específica que a gente quer observar as causas e consequências. Então, por exemplo, um período de produção, uma decisão de produção específica dentro da estrutura de capital. Uma firma que abriu seus negócios e vender um produto ou para o mercado de bens de consumo ou para uma outra empresa, ser uma fornecedora, certo? Então, o tempo que concerne ela, que é importante para a tomada de decisões dela, ele é relativo ao tempo de produção dela até chegar no mercado de bens de consumo, o bem final que ela vai produzir, certo? Então, o curto prazo, quanto mais de curto prazo for a orientação temporal dessa firma, mais próxima do mercado de bens de consumo ela vai estar, porque ela vai querer um retorno mais rápido, né? Um retorno sobre capital investido. E quanto mais de longo prazo, mais ela vai ser interdependente de outras partes da cadeia produtiva, certo? Da mesma forma, da maneira como a gente analisa, se a gente está analisando um período de tempo para a tomada de decisões de mais curto prazo, a gente vai depender de um espaço de tempo para ações humanas menor. Então, a gente vai ter menos ações influenciando no resultado final, certo? Então, como a gente tem menos espaço para mudanças, a gente tem menos espaço para ações do que um longo período de tempo observado, então a incerteza ela é necessariamente menor. E quando eu estava falando das oportunidades amorfas, é que essas... Ainda não vou dar spoiler, vai. Vamos continuar, mas vocês vão ver o que são essas oportunidades amorfas, né? As oportunidades do Israel Kirchner, elas são melhores compreendidas se a forma delas não for definida, tá? Ela vai ser mais ou menos definida de acordo com o horizonte de tempo. A gente já vai ver isso daí, tá? Então, a elasticidade também, como a gente vê na economia ortodoxa, faz sentido que no longo prazo, tanto a curva da oferta quanto a da demanda sejam mais elásticas porque você tem mais espaço para mudanças. Então, você tem mais espaço para que elas mudem tanto de forma quanto se desloquem, tá certo? Então, vamos lá. Apesar da ausência de curvas definidas nos modelos na realidade dinâmica, isso não isenta o modelo neoclássico de total validade, de ferramenta mental para a compreensão da realidade econômica. E os antigos neoclássicos, eles eram assim, né? Eles não eram empiristas, eles utilizavam a matemática como... mais como uma ferramenta didática e conceitual. Então, um pouco de ausência de aplicabilidade prática de conceitos puramente matemáticos, como elasticidade de preço, elasticidade de renda e elasticidade de preço cruzado, né? Elasticidade de preço da demanda é a sensibilidade à demanda em relação ao preço. Elasticidade de preço da oferta é a sensibilidade da oferta em relação ao preço, né? Que é conforme o preço aumenta, a receita média da firma aumenta, então ela está disposta a produzir mais. Elasticidade de renda é a variação na quantidade demandada pela renda dos consumidores, então como que o consumidor vai se comportar com o consumo de determinado bem, de acordo com as variações no seu poder aquisitivo. Isso é importante para você saber se aquele produto é um produto normal, que vai continuar sendo mais consumido, se ele vai ser um produto que nem era consumido, mas ele passa a ser mais consumido como um produto de luxo, ou se ele é um produto inferior, que ele passa a ser substituído por um produto melhor conforme a renda aumenta. E elasticidade de preço cruzada, ela vai determinar a forma com a qual dois produtos são ou não relacionados. Então, bens relacionados, se for um bem complementar, a quantidade demandada de um vai aumentar se o preço do outro diminuir, e vice-versa. E agora, se for um bem substituto, então a redução do preço de um vai diminuir a quantidade demandada do outro, certo? Então, são ferramentas até mesmo para tomada de decisão empresarial. Elasticidade de preço é uma ferramenta poderosa para entender a existência de substitutos, como eu já falei, em definições de mercado mais amplas e mais específicas. O impacto da variação de preços na receita das firmas, já que a elasticidade reflete a sensibilidade da demanda em relação ao preço ultra variável, ou seja, a receita, como ela é o preço vezes a quantidade, a receita das firmas vai poder aumentar ou diminuir dependendo da elasticidade da demanda. Se eles cobrarem um aumento de preço, que a queda na quantidade não seja tão dolorosa para o produto do que o aumento em relação ao aumento de preço, então a receita desse produto de preço e quantidade vai aumentar. Então, para ela aumentar a receita dela através de um aumento de preço, ela tem que saber se a demanda está ou não disposta a pagar esse preço adicional, que é dada pela elasticidade, pelo coeficiente. A diferente sensibilidade da demanda para cada um de seus produtos e se um determinado bem substituto, potencial concorrente ou complemento de seu produto, além do papel da renda dos consumidores e seu padrão de consumo, definindo se seu produto é enxergado como um bem normal ou bem inferior. Então, são as utilidades que a gente tem para essas ferramentas na tomada de decisão empresarial. A própria identificação de que a elasticidade de definições de mercado mais amplas tende a ser menor, mais inelástica, promove objeções fortes à visão da saúde como um bem público, visto que a definição mais ampla torna um serviço com menos substitutos. Então, se você tem mais a categoria do produto saúde, ela não tem um substituto, mas os produtos específicos, ou seja, os tratamentos específicos para problemas específicos, que é como na realidade a ação ocorre, a ação é sempre individual, ela tem mais substitutos, tem hospitais diferentes que oferecem o mesmo tratamento concorrendo com os demais. E a ideia do modelo keynesiano clássico de curvas de oferta agregada de curto prazo perfeitamente elásticas também não faz sentido quando a gente considera que é uma definição de mercado mais ampla. Produto como uma variável. No curso de microeconomia 1, vimos em competição monopolística o conceito de competição de produtos similares, porém heterogêneos. Gente, só uma coisa, essa última parte, eu vou fazer uma pausa rápida e tentar não sair do fio da meada, mas tem alguma coisa que vocês querem falar que não ficou de repente muito clara sobre essa primeira parte? O que vocês acharam? Primeiro slide. Pra mim tá bom. Realizou. Tem muita coisa, né? Produto como uma variável. No curso de micro 1, a gente viu a competição monopolística, que é uma competição entre vários produtos que não são idênticos, ou não são percebidos como idênticos, mas são similares. Porque na visão da microeconomia ortodoxa, eles são meio que monopolistas daquele próprio produto da maneira que ele é feito. Então, eles enxergam isso como uma competição monopolística. Na análise do processo de mercado, a qualidade do produto se origina do próprio processo competitivo, pois, ao incorporar a função empresarial, distinta da velha maximização rovinziana, a qualidade do produto se torna um aspecto competitivo inteiramente análogo ao preço inseparável deste. Isso daqui é importante. Porque a qualidade do produto passa a ser uma observação de variáveis além do preço, que é algo que os críticos do Kirchner dizem que ele ignora, sendo que não é verdade. Se o alto preço de mercado expressa uma alta escassez relativa, necessidade alta, com baixa disponibilidade, isso é explicado por seu valor marginal. Qualquer momento dado, em um processo de mercado dinâmico, as pessoas estão engajadas em um conjunto de atividades em desequilíbrio, porque o equilíbrio vai ocorrendo conforme os agentes passam conhecimento novo um para os outros. Várias decisões não estão em ajuste mútuo completo. O caso mais importante está quando um conjunto de recursos produz um bem X1 e em um momento em que poderiam ser utilizados para produzir unidades de um bem X2, os quais os consumidores possuem maior disposição a pagar, porque eles valorem mais. A oferta, nesse caso, não está em plena coordenação com a demanda devido à comunicação imperfeita. Essa falha gera uma oportunidade clássica para a descoberta empresarial, na qual o empreendedor entra no mercado para produzir mais o bem X2 e ele cobra abaixo da disposição a pagar dos consumidores por esse bem X2. Então ele vai aproximando a disposição a vender com a disposição a pagar desses consumidores. Empresários descobrindo oportunidade de lucro apresentada por esse desajuste expresso em preços, mas não necessariamente só em preços, compram os recursos necessários e produzem o produto mais valioso. Conforme entram neste mercado, como vimos no modelo neoclássico, acabam por reduzir discrepâncias e diminuir a taxa de lucro média daquele mercado específico. Porque quanto mais fatias de mercado vão sendo tomadas por novos empreendedores, o lucro vai ficando cada vez mais apertado, porque vai ficando relativamente menos escasso o produto, então o preço vai diminuindo e vai convergindo com seus custos de produção. Mas isso é o que? É a coordenação de planos entre o mercado das avaliações dos fatores, que é expressa nos preços dos custos, com os bens finais. Ou seja, você vai suprindo a necessidade. Mas isso não significa que o custo determinou o preço, certo? Por quê? Porque os consumidores estão mais ou menos dispostos a pagar mais pelo produto do que pelos fatores de produção deles. O próprio trabalho em si é um meio para um fim, ele é um custo a ser pago, energia sendo despendida para obter um objetivo enxergado como mais valorizado, por parte daqueles que decidem produzir e decidem trabalhar. Então o trabalho em si, como ele é só um meio, ele não é um fim, ele não pode ser essência do valor econômico, certo? E ele não explica os efeitos da demanda sobre os preços. Além disso, é causada uma mudança nos tipos e formas de produtos sendo produzidos. É uma realidade dinâmica. O único ofertante inicial e o produto único são aspectos momentâneos da paisagem, gerados por uma digitação do processo competitivo e não uma antítese e a competição da visão neoclássica, que enxergaria como monopólio natural. O monopólio natural, ele não vai se sustentar se ele não tiver barreiras de entrada estipuladas arbitrariamente pelo governo. Porque, obviamente, conforme o processo competitivo, ele vai sendo desenvolvido novas formas de se produzir um determinado bem ou serviço, surgem e isso destrói completamente modelos de negócio que não se adaptam a essas mudanças. Um exemplo, vários exemplos disso são dados no livro Economia Básica do Thomas Sow, que se você considerar um horizonte de tempo maior, aqueles monopólios não se sustentam. Exatamente porque, por exemplo, no caso de locadores de vídeo, os locadores de vídeo eram basicamente um oligopólio, que no Brasil só tinha de grande mesmo a Blockbuster, mas a partir da criação do serviço de streaming de vídeo, esse modelo de negócio basicamente morreu. Entre vários outros problemas de tecnologias que foram se tornando obsoletas, até mesmo de máquinas de escrever, grandes empresas faliram exatamente por não se adaptarem a esse processo de mudança ininterrupta do mercado. Então, assim, não existe um monopólio que seja indefinidamente sustentável se ele não for capaz de atender a demanda dos consumidores da melhor maneira possível. É isso que o Mises fala na Ação Humana e é essa a ideia por trás daquilo que ele está falando. Assim como o preço fora do equilíbrio tende a ser puxado... Também tem um vídeo, quem quiser ver, no vídeo sobre o monopólio natural, que eu falo disso no curso de Microeconomia 1. Assim como o preço fora do equilíbrio tende a ser puxado para cima ou para baixo rumo ao equilíbrio, um conjunto de qualidades de produto fora do equilíbrio também tenderia ao conjunto das especificações comuns no equilíbrio, conforme a demanda dos consumidores. Aí aqui também faz uma questão de que o conjunto de características mais demandadas do produto tenderiam a estar no produto final de um equilíbrio temporário. É interessante também, quando a gente fala desse tipo de monopólio, de visão de competição dinâmica, a gente pegar também, assim, no longo prazo, um monopólio natural poderia ter sido fruto da função empresarial a partir do momento e que se observa a maior capacidade de obtenção de ganhos e de suprir a demanda através da monopolização de um dos fatores essenciais para a produção do produto. Mas isso não significa que isso seja indefinidamente mantido. O Kirchner também fala isso no livro, que ele usa o exemplo do suco de laranja, que falou que se você tivesse um monopólio de laranjas, ainda assim seria capaz, por exemplo, de fazer um suco de laranja sintético, ou ter uma... ou ter um... como na competição monopolística, né, ter um substituto próximo, por exemplo. Mas é bem legal isso daí. Se vocês puderem pegar o livro Competição e Atividade Empresarial, ele complementa bem essas ideias. A análise estática situacional dos mercados em meio à realidade dinâmica torna a análise do equilíbrio inadequada para uma análise concisa da atividade dos reais mercados, caso seja da sua função de ferramenta mental de compreensão de aspectos específicos de um suposto estado final de equilíbrio. A cláusula Ceteris Paribus, ela vem justamente do reconhecimento da complexidade desses fenômenos, que não permite essa precisão quantitativa. Até mesmo com as técnicas econométricas, a gente não tem realmente uma economia Ceteris Paribus que a gente possa executar testes descontrolados, certo? É muito complicado você chegar e querer tratar essa ciência social que tem a influência de várias ações de várias pessoas, sob estados de conhecimento diversos, como algo que pode ser simplesmente isolado com a mesma regularidade de um fenômeno natural. sem comportamento propositado. Guys, fechando esse tópico, feedbacks, perguntas, questions about that. O que vocês têm aí? Fala, nós. Esse daí parece muito o Mises mesmo, descrevendo... Sabe aquele capítulo... O segundo capítulo da parte de Catalaxa, que se chama O Mercado? Que ele vai descrevendo, por exemplo, a soberania do consumidor, exatamente agora que a gente falou, o papel da publicidade, todos esses fatores, as variáveis... É isso mesmo, é bem isso. Até porque é aula de Praxeologia e Catalaxa, é isso mesmo, mano. É aula do... É que eu tô tentando dar um merge, né, uma... Entre o Hayek e o Mises, né, nessa questão do processo de mercado, né. Que a... Então, tem um paper do Kirchner que se chama O Sistema... Eu não lembro exatamente, mas é mais ou menos assim o nome do paper. O Sistema Capitalista sobre a Visão do Mises. Uma análise do Sistema Capitalista no Mises. Ele fala, por exemplo, que você tá subindo no consumidor, essas coisas assim. E ele puxa... Tipo, como se fosse mesmo, parece um complemento da teoria do Kirchner entre o Mises. Ele parece sempre que o Kirchner tá indo naquela linha, tá ligado? Sim. E, na verdade, é uma linha que é mais antiga ainda, porque você vê como o Kirchner mesmo, ele nota no artigo, não é exatamente do Mises em si. Quer dizer, é dele, né, porque ele escreve isso, etc, né. Mas é real que isso vem desde o Manger, tá ligado? Isso vem desde o Manger, lá quando ele fala dos... Que os bens de consumo determinam o preço dos bens de produção, etc. Sim, é, os bens de primeira ordem vão para os bens de ordem superior. Isso daí também é passado para o Baverick, para o Hayek, né, na teoria capital. Sim, é uma coisa bem... bem da escola austríaca mesmo. Sim. Sabe, para a pessoa humana, parece aquele de preto do Mises, seis lições, mentalidade anticapitalista. Bem, parece bastante. Óbvio que é mais repuscado, né. Que ele fala de soberano do consumidor, sociedade capital... É, mais completo, né. É, mais completo. O marxista vai pegar... O marxista vai pegar a palestra. A gente vai pegar o... A gente vai pegar o paper, vai pegar o... Tá ligado? Pegar o negócio mais completo. Mas também é bom, mano. Até mesmo para quando você vai começar, você começa além das palestras. Só não achar que é... Tudo que o autor fez na vida acadêmica dele foi aquilo, tá ligado? É até engraçado os caras falando esse tipo de coisa, tá ligado? É... Beleza, né. Ficou bem fechado, né, mano. Essa parte de catalax é muito legal, mano. Mas é um... É uma área de controvérsia, cara. Dentro da teoria austríaca, cara. Que, assim, é foda, mano. Então, se eu queria ver que está tudo... Está tudo meio fechadinho, que eu vou falar de algumas coisas que também não estão no slide, tá? Está tudo de boa para vocês? Tem mais alguma coisa que vocês querem perguntar, falar? Está bem boa, pelo menos para mim. Então, bora. Em uma economia real, o cara tem perfeito conhecimento, leva os consumidores a sequer saberem quais oportunidades de consumo. Eles desconhecem. A gente é frequentemente... A gente frequentemente lida com isso, lida com isso, né. Às vezes a gente descobre um produto que a gente nem fazia ideia que satisfazia um problema que a gente tinha, né. E aí a gente acaba descobrindo ou pela internet ou por algum amigo que fala para a gente. A gente sequer sabia que isso daí era um pain point, que era um problema nosso. Até mesmo antigamente para fazer pesquisa de biblioteca, quando você não tinha... Quando você tinha ou as enciclopédias físicas, né, você não tinha um motor de busca como o Google para procurar a informação que você quer, o artigo que você quer, o acesso que a gente tem à informação hoje é muito grande, né. Claro que informação não é conhecimento. Mas isso daí foi uma revolução, foi uma forma de fornecer o serviço de informação com uma redução de custos absurda, que a gente nem sabia que era um problema... Que quem viveu naquela época, na época, nem sabia que era realmente problema, sabia que era trabalhoso, né. Então, esse é o caráter de eureca, né, da descoberta, né. Era um negócio que você sequer sabia que era um problema, sequer sabia que era uma oportunidade. E essa grande questão tem a ver com o amorfismo da oportunidade, da gente não saber exatamente o que é a oportunidade até o momento de que ela se efetiva, né, que ela realmente acontece, né, o fenômeno realmente acontece. De tamanho a pretensão admitir que o caráter persuasivo da publicidade é uma forma de moldar as preferências dos consumidores e sua curva de demanda, se, desconhecendo a existência do produto em questão, sequer se pode falar em uma curva de demanda existente para esse produto. Se em qualquer preço dado a quantidade demandada de um consumidor, ou grupo de consumidores que desconhece o produto é zero, então pode-se afirmar que não existe tal curva de demanda desse consumidor ou grupo de consumidores. Por outro lado, é uma normatividade arbitrária em dizer qual seria o padrão de preferências correto por parte dos consumidores e da percepção de mudança no valor do produto, né. O observador externo, ele passa a ter esse caráter de, ah, eu sou uniciente, eu sei exatamente qual é o valor objetivamente daquele produto, né. Ou o estado de coisas, o objetivo melhor para todo mundo dentro da sociedade. Ele teria que ter um conhecimento de particularidades muito grande para ser capaz de determinar o que é ou não, é... o que é ou não correto para o consumidor, que se ele está ou não sendo enganado dentro da avaliação dele. Até porque ele não sabe nem o dado da mente do consumidor, ele nem sabe como o consumidor avalia aquilo, quais são as coisas que ele leva em consideração, né. Então é completamente arbitrário, né, essa ideia do Galbraith. Torna-se estéreo discutir uma dissociação do papel informativo ou do persuasivo quando ainda existe uma objetividade, por parte do observador externo, de uma separação entre o valor percebido pelo consumidor, ex-ante e ex-post e a publicidade. Há uma pretensão do conhecimento a respeito de dados não observáveis implícita nesse raciocínio de autores como Galbraith. Hayek corretamente apontara também que o grau de relevância das influências exercidas sobre o consumidor é atribuído por ele próprio. Claro, a gente é bombardeado de várias influências, principalmente no mundo moderno, que são até contraditórias, que o grau de relevância que a gente vai dar pra ela no momento da ação depende unicamente da nossa individualidade. Quer seja por motivos de ponderação lenta e totalmente independente, quer seja por a maior influência que a gente esteja sofrendo no momento da tomada de decisão. Isso é algo, até mesmo o grau de influenciabilidade depende do indivíduo, certo? Não é algo que existe uma influenciabilidade absoluta pra todos da mesma forma. Então não existe essa determinação rígida, não tem como você universalizar isso. E ele transcende só a influência publicitária, mas de todo tipo de influência que ele recebe. A crítica de Kirchner e Algarve e os demais autores que saem a linha de raciocínio similar incide nas pressuposições arbitrárias e tendenciosas destes autores ao ignorar a subjetividade das avaliações e também a ignorância a respeito da própria limitação de conhecimento nos mercados. A separação dos custos de venda e custos de produção também resulta desse raciocínio. De modo que os custos de venda seriam custos relacionados a esforço e aumentar a demanda do produto e os custos de produção que seriam custos relacionados a transformações dos insumos em produtos finais. Até porque toda vez que se produz algum determinado bem ou serviço, se produz na expectativa de demanda futura. Não se faz na expectativa de não vender, simplesmente produzir por produzir. O Mises já fala na noção humana que o fim de toda a produção é o consumo. Mas, obviamente, temporalmente localizado antes, entre o consumo. Então, não tem como dizer que existe uma linha decisória objetiva perfeita para dividir esses dois custos. O Kirchner desenvolve isso bastante no livro. Não é o papel aqui do slide rápido a gente passar por toda essa argumentação. Então, por isso, eu estou referenciando a bibliografia para mais dar a introdução. Vocês terem uma ideia geral do que está no livro e depois começarem a, por conta própria, também pegar. Isso daí é uma preguiça porque o professor de vocês leu esse livro já faz um tempinho e eu não lembro como precisou a linha argumentativa do Kirchner. Tentei disfarçar aqui, mas não deu. Mas vou falar mais um pouco aqui. Aqui, a distinção do Chamberlain, que é um dos principais caras que fizeram essa distinção, que era o cara que desenvolveu a teoria da competição monopolista. Diz que os primeiros que fazem a oferta variar, os custos de produção, e os segundos que fazem a demanda variar. Então, os custos de venda seriam os custos para deslocar a curva da demanda e os custos de produção para deslocar a curva da oferta. De modo que os custos de venda aumentariam a demanda proporcionalmente ao dispendio. Em outras palavras, os custos de venda são determinados com o fim de alterar a curva da demanda e o uso de produção para que um produto particular surja no mercado. Guys, perguntas. Eu já falei muita coisa, muita informação. Você deve estar meio perdido. Tem alguma coisa que vocês querem pontuar, perguntar, agregar? Tô sendo mais atentivo nessa. Não, tá. Me entro com ela com ela. De boa? Caiu. Tá de boa. Um imbecil aqui acabou tretando no chat e perdeu um terço da aula porque... Ih, xingou. Ixi, por que ele tretou no chat? Ai, ai. Falaram mal de um cara aí, eu fui defender, aí começaram a literalmente xingar o cara, já levou... Enfim. Nada que seja minimamente relevante para uma conversa construtiva. Top, hein? É, foi mal. Relaxa. Contudo, essa diferenciação é ambígua na sua aplicação se baseia em padrões de valor arbitrários e pessoais. Eu não sei se isso daqui tá bem desenvolvido aqui. Acho que tá... Acho que eu não peguei o suficiente do texto para colocar essa objeção, mas vamos ver. É, segundo Caldor, um problema de julgar no que constitui um produto. Se considerarmos aspectos meramente físicos, todos os custos são custos de venda, já que todos têm efeito de elevar à demanda. Contudo, se for definido por critérios de mercado, todos seriam custos de produção, pois envolve uma mudança do produto definida pelas preferências dos consumidores. Então tá show. Isso daí tá fechado. O próprio Chamberlain, também autor da própria teoria de competição monopolista, percebe em um ensaio de 64 o erro em sua formulação que presume um produto dado. Mas já que a variabilidade é reconhecida, esse método fracassa. É agora que a gente abre a caixa de Pandora. Guys, vamos lá. Críticas à abordagem kirchneriana. Isso daí é um negócio que me convenceu por um tempo, cara. Muito bem, muito bem, muito bem. Ele não integra a teoria do capital, teoricamente, porque ele estaria desconsiderando a incerteza ou em que ponto temporal estaria a decisão de produção do nosso empreendedor. A incerteza é um problema complementar ao conhecimento, porque o conhecimento limitado tem um papel fundamental na complexidade desses fenômenos organizados, que devido ao processo de evolução de conhecimento você tem uma incerteza maior sobre os fenômenos futuros e tem mudanças que são causadas nesse sistema. Claro que, conforme muitos erros vão sendo eliminados, você passa a ter uma coordenação maior e já ter uma ideia qualitativa do caminho para o qual o mercado está andando. Mas isso não significa que é um processo que vai permanecer dessa forma indefinidamente, muito pelo contrário. Vê a oportunidade como definida, sem subjetividade, como se o contexto fosse objetivamente uma oportunidade. Basta você simplesmente ser capaz de observá-la. Tanto que tem essa ideia de alerta, o Jesus Huerta de Souto torna isso como perspicácia, mas tudo isso vai ser resolvido. Foca a transmissão do conhecimento apenas no preço, não explica a criação de novos produtos. Na verdade, a gente já viu que isso não é verdade. Promotor Misesiano. Explica a qualidade variável, porém carece de tratar observações complementares a respeito da potencial demanda futura. Que ele não fala muito da incerteza e do julgamento, como o Peter Klein fala. Desconsidera o julgamento do empreendedor, que é isso daí, na tomada de decisões, isto é, assumir os riscos da sua decisão. O empreendedor julga que terá sucesso com base nas suas expectativas. Mas isso daí é complementar com o Hayek, na realidade. Ele fala que o Kirchner não faz isso quando ele vai criticar o Kirchner, pela questão do risco não ser a essência do empreendedorismo dentro do Kirchner. Mas pode ser integrado como um dos aspectos, sem problema nenhum. Principalmente dentro do que a gente vai desenvolver aqui. Desconsidera o papel do risco tomado pelo empreendedor em seu lucro. Isso se deve à incerteza. É a mesma coisa, o julgamento tem a ver com isso. O empreendedor puro é um tipo ideal, uma abstração da realidade. Por mais que se tome empréstimos, há de se considerar custo de oportunidade, ou seja, abrir mão de todas as atividades alternativas que você poderia estar fazendo. Os juros do empréstimo, quando você toma empréstimo, você tem que pagar pelo adiantamento dos recursos. E o próprio tempo, o tempo em si, ele é um custo a ser pago dentro do processo de produção. O nosso tempo é valioso e ele é um dos nossos bens no qual a ação ocorre. A ação ocorre dentro de um determinado período de tempo. Ele é limitado, é uma limitação que a gente tem. Ele é escasso, faz-se a todos os fins que a gente quer atingir durante esse período. A ação humana possui em suas categorias o custo. Uma das categorias da ação humana é o custo, que é tudo aquilo que você abre mão para obter algo, para atingir um estado de satisfação que você considera superior no momento da ação. Então, se toda ação pressupõe um custo, na qualidade de ação humana, o empreendedorismo puro teria que pressupor custos também. Então, esse é um grande problema. Se a função empresarial é uma forma de ação humana, ela pressupõe custos. Caso contrário, não é ação humana. Você entra no paradoxo. Jesus Huerta de Souto corrige alguns desses erros, mas faz-se necessário integrar teorias de outros austríacos para tal. A abordagem mais completa para o processo de mercado, até o momento que eu tinha escrito isso, era a do Murray Rothbard. Porque ele é o cara que já tinha integrado melhor a teoria do capital, a teoria do processo de mercado. O de Souto é meio que a síntese austríaca. Já me falaram que o cara, basicamente, pega todas as teorias principais, a divergência e tenta deixar tudo harmônico. Sim, ele é muito bom isso, cara. Até certo ponto. Tem algumas coisas que eu ainda adicionaria. Não de refutaria, mas adicionaria, tá ligado? Que é o que eu estou tentando fazer nesse paper. Ah, e aqui tem a definição de tipo ideal, né? O que foi denominado por Max Weber como tipo ideal, chega-se até uma intensificação de um dos aspectos, para você isolar aquele aspecto único, né? Para você meio que isolar aquilo, né? Isso daí está no livro do Hoppe, uma teoria do socialismo e do capitalismo. De acordo com a vertente Rothbardiana, algumas interpretações errôneas de Kirchner e Hayek levam à conclusão errônea de que todos os erros, conforme sistematicamente corrigidos, um dia serão eliminados por completo. Falam que essas interpretações errôneas, na verdade quem falou isso foi o Fernando Dandré, de que o processo de mercado ele chegaria a um equilíbrio definitivo. Ela disse até que a DMU tinha distorcido o Kirchner falando isso. Primeiro que o Kirchner falou isso, depois falou, ah, o Kirchner não tinha isso. Ela falou, não, foi a DMU que falou isso. Mas também falei lá com o Rodrigo que ele já tem mais papers lidos, né? Da George Mason, da galera dos New Austrians, e ele falou também que não tem absolutamente nada que sequer faça referência a isso na bibliografia da George Mason. Então, a gente já dá pra ver que é um espantalho, mas tudo bem. Conforme são sistematicamente corrigidos, um dia serão eliminados por completo. Não. Contudo, o que é válido e garantia de sucesso no mercado em determinado momento pode não ser posteriormente. Disse, tira uma lição mais valiosa, a lição mais valiosa do mercado financeiro, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Conforme Rothbard observa, o ponto para o qual as expectativas nos mercados converte o equilíbrio tendem a mudar sistematicamente, mas não leva ao caleidoscópio lahmaniano, tanto que ele fala que não necessariamente mudam incessantemente, assim como o equilíbrio também na perene. Para Rothbard, o equilíbrio pode ser atingido, mas não se mantém devido às mudanças que os neoclássicos consideram como variáveis exógenas, mas que pra gente é interna ao nosso modelo. Existem, entre os extremos do objetivismo puro e o subjetivismo puro, encontra-se a realidade. O objetivismo puro são as realidades subjacentes, a parte material, e o subjetivismo, as avaliações dos seres humanos. Elas vão interagir dentro da realidade da ação humana. Antes de ir para os problemas de alguma das críticas, mais algumas coisas que vocês querem apontar? Eu só queria dar um spoiler, talvez, no problema de algumas críticas, é porque eu já vou ter que sair daqui a pouco, mas fala no livro aqui, o... Marketing Theory and the Price System. Olha só a definição, olha só como já não faz parecer tanto sentido essa crítica aqui, ao menos nesse livro. Tipo, a definição que lhe dá, tipo, de empreendedor é o seguinte, tá ligado? Eu tô fazendo uma tradução direta, então... Tradução livre, pode ficar meio cagado. O empreendedor, a função do empreendedor é decidir que recursos devem ser usados e quais bens e serviços devem ser produzidos. Ele faz as decisões de produção últimas. Essas decisões devem, ele fala, devem no sentido de must, tá ligado? Envolver especulação sobre um futuro incerto. Já matou o Peter Klein aí, mano. E a divisão que ele faz, assim, que ele chama de roles of market, as funções do mercado, é exatamente a mesma das definições que o Mises faz em uma ação humana. Que no caso, pro Mises ele só usa um termo diferente no caso pro capitalista. O capitalista pro Kirchner, ele... É, do Rothbard também. Ele tá basicamente falando que o cara tá assumindo a incerteza. Sim, véi. E tipo, o próprio Kirchner, ele fala, ele admite que, ele fala que envolve, sim, o capitalista e o... a função do capitalista, que ele chama no caso de resource owners, que são os donos de recursos. Sim. Envolve, sim, até meio que por definição, né? Já que, como eu falei aqui, por exemplo, ele precisa da... tomar a decisão, mas ele... Pra ele tomar a decisão, ele precisa ter propriedade sobre o recurso, né? Então, já tá envolvido. Tem, sim, uma ligação na teoria do Kirchner sobre o... entre o empreendedor e o capitalista, tá ligado? Tem uma teoria do... É, é que o... Uma coisa desse tipo de algo engraçado é que, assim, o Rothbard, dentro de uma definição roupiana de propriedade, você não necessariamente precisa dessa propriedade. Até mesmo você fala... o D'Andrea tava falando pra mim, ah, não, mas ele tem que ter a propriedade dos bens de capital, mas ele pode alugar os bens de capital também. A grande questão da... a grande questão é que ele tem que ter a praxis do controle, mas não necessariamente o direito como definido por roupa, né? O direito ao uso exclusivo do recurso escasso, entende? Pode comprar algo. Tem que ter a posse, não a propriedade. Pode perguntar algo? Hum? Você falou agora de alugar bens de capital, isso é um troço que me buga a cabeça sempre que eu vou ler o... os trechos do Manicor Man State sobre bens de capital. Como é que você aluga um bens de capital? Você tá falando de alugar bens de capital duradouro? Sei lá, alugar uma máquina pra acontecer algo? É, alugar uma máquina ou alugar um parque de máquinas, tá ligado? Ah, isso aqui... Mas você não tem como... você não tem como alugar todos os... Todos os fatores de produção, somente os fatores de produção duráveis. Cara, o... acredito que... na verdade é que até os fatores de produção duráveis, eles são... eles são... eles sofrem desgastes. Mas, teoricamente sim, porque o que você vai usar como bem intermediário, ele vai ser consumido no processo de produção, tá ligado? Então, seria mais que você pode fazer uma venda... Ah, agora eu esqueci o nome, consignada. Acho que a venda consignada. Que o cara, primeiro ele obtém receita, depois ele paga pelo... pelo bem intermediário, tá ligado? Tipo, ah, eu vou vender droga... Não, quando o Rothbard vai falar sobre estrutura de capital, ele considera um modelo onde... Onde todos os bens são apenas alugados, não são comprados por inteiro. E isso me buga muito a cabeça. Tipo, como é que você... Mas bens de capital são bens duráveis. O que vai ser consumido é o bem intermediário, tá? Eles são duráveis, só que eles são... É, eles são as ferramentas. Eles são os bens duráveis. São bens que fabricam outros bens. Os bens intermediários são os insumos que eles são consumidos pra formar o bem final. Como, por exemplo, uma porta do carro que é produzida na China pra ser montada na Tailândia. Pra ser montada no carro final na Tailândia. Entendeu? A parte, ela vai formar o bem final e ela não vai estar mais dentro da fábrica. Então, assim, o bem intermediário, que é o bem que ele já foi transformado, mas ainda não é o produto final, ele... ele não vai ser... Como é que eu posso dizer? Ele não vai durar dentro da firma. Todos os bens que são consumidos, eles vão integrar o produto final. Seja em energia dissipada, no processo, por exemplo, de derretimento de um metal pra fazer uma parte de uma cadeira ou de um carro. Ele vai ser consumido. Agora, os que não são consumidos duráveis mesmo são as ferramentas, as máquinas, os bens de capital. Eles são desgastados, mas eles duram. Eles não vão... eles ainda vão estar lá depois do processo produtivo, tá ligado? Deu pra ficar mais claro? Kaique? Você caiu? Alô, alô, tá me escutando? Alô? Tá, tô. Deu pra ficar mais claro? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Bem, então os bens que você utiliza pra... Só uma vez a farinha pra produzir o pão, então não é um bem de capital. É, é um bem intermediário, isso. Tipo, ela faz parte da estrutura, porque é um bem intermediário. Um bem intermediário, ele tá inserido na estrutura. Mas o... Mas ele não é um bem de capital. Ele é um bem intermediário. Saca? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele já não é mais terra, ele já não é mais matéria-prima, mas ele também não é produto final. Por isso que é um bem que tá no meio do caminho. Por isso que ele é intermediário. Eu me lembro, o Rothbard e o Soto acabam falando que matéria-prima é um bem de capital. Porque o bem de capital seria algo intermediário, algo que não é consumido, mas que ajuda na produção de um bem de consumo. Eu acho que eles falam que é capital, porque o capital ele integra bem intermediário. O valor, ele é o valor, a estrutura de capital, ela integra o valor dos bens, tanto dos bens intermediários quanto dos bens de capital. Eles formam a estrutura. Eu estava tentando contar a parte do Manicum Mano State, em que o Rothbard dizia isso. Let us now add another temporary restriction to our analysis. Namely, that all producers, goods and services are only hired, never bought a right. Hired? Contratados, nunca emprestados, você falou. Hired? Hired o que não me consta é alugado mesmo. Hired é contratado, emprestado é borrowed. Alugado eu quero dizer, não é emprestado, alugado. Alugado é rented também, mas o Hired é contratar. Hired é contratar, não é alugar. Mas o que seria você contratar um fator de produção? Ah, tem que ver o contexto, mano, não faço ideia. Não sei. Não, 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 vai te dizer na minha cabeça. Nesse sentido, pra mim, seria só alugar mesmo. Não sei, eu tenho que pegar o contexto. Depois disso daí eu posso te falar, mas não faço ideia. We here assume that the pure capitalist never purchases a whole defector in itself. Oh, peraí. We here assume that the pure capitalist never purchases a whole defector in itself. Não, o fator inteiro, no caso, aqui. Factor ou factor? É, factor, factor. Então, o fator inteiro. O fator inteiro por si só. É que tem que pegar o texto inteiro. Depois a gente vê isso daí, senão a gente vai sair muito, vai sair muito. Mas anota aí, depois a gente discute isso. Pode discutir no WhatsApp também, onde você quiser. Tá? Só pra gente não fugir muito, que você me conhece. Você sabe que se eu for longe nisso, a gente fica até amanhã. O Rothbard trata bem da questão da incerteza ao integrar... Ah, não, beleza. Rothbard, por um lado, critica o tratamento das oportunidades como os dados objetivos, por parte de Kirchner, e o caracteriza como neoclássico. Ao mesmo tempo que se utiliza da economia uniformemente circular, atribui o mesmo desprezo à incerteza pelo modelo neoclássico da análise do equilíbrio. Mais ou menos. Por quê? Ele trata da questão da incerteza, integrando a teoria do capital. Mas uma das coisas que são isoladas na análise da RE é a incerteza. Mas ele seria uma crítica a dar um determinado tipo de tratamento, sendo que ele utiliza uma ferramenta que também elimina essa variável, tá ligado? Quanto a sua crítica a Kirchner, não iria incorrer em desconsideração e incerteza a integrar o amorfismo às oportunidades do mercado. E o Kirchner também não desconsiderou a incerteza. Assim como o Kirchner, a tradição austríaca de Lavoyer e da GMU não pressupõem um equilíbrio, acho que estaria no plural, né? Isso daí pressupõe definitivo, seja alcançado conforme os erros do mercado são progressivamente eliminados. Tão pouco que não existam mudanças, isso tá no high aqui também, tá? Que causam novos erros e necessidades de reajustos posteriores. Kirchner também não resume o conhecimento ao conhecimento de preços, como a gente já viu, né? Não precisa ficar repetindo isso daqui. Fora as concepções erróneas a respeito da teoria do Kirchner, as demais críticas são meras adições e reformulações simples, com o auxílio de outros autores da escola austríaca que veremos em seguida, podem ser facilmente superadas. E algumas nem precisam, né? Como por exemplo a do Peter Klein, que a gente acabou de ver aqui, no Market Theory and the Price System, que o Marco citou, que ele mostra que não é bem por aí. Caso mais importante de empreendedorismo, a força motriz que molda a estrutura real e os padrões de produção na economia de mercado são os capitalistas e empreendedores. É a mesma coisa, tá? Aqui ele junta as duas características. Aqueles que comprometem e arriscam seu capital ao decidirem onde, o que e quanto produzir, né? É o skin in the game, né? O cara arriscar a própria pele, arriscar o próprio patrimônio. Pro Robert, tem duas funções básicas. Isso daqui eu copiei do Dandrea. Carregar o fardo da incerteza em um mundo de mudança interrupta, alocando bem de capital e insumos, gerando oferta de valor. Essa parte da oferta de valor já é aquela questão do... Eu não sei se é o Bailon ou o Klein que fala isso. Que ele vai testar se realmente o consumidor vai querer aquilo, né? Se vai ser ou não demandado, conforme as expectativas do produtor. Função capitalista que adianta os fundos presentes aos proprietários de trabalho e de terra e obtém juros e lucros. Isso daqui vem do Baverick, né? Porque ele vai estar adiantando o negócio, um empreendimento incerto e vai estar carregando o fardo da incerteza pelo trabalhador. Então, nesse caso, ele vai estar adiantando os fundos para os trabalhadores que vão ocupar posição de consumidores em alguma parte da cadeia também. Então, ele adianta os fundos e ele arca com toda a incerteza. Se ele errar, ele vai ter prejuízo, mas de qualquer forma, os trabalhadores já foram pagos. Ou seja, o preço que os consumidores estão dispostos a pagar independe do quanto ele paga os funcionários. O trabalho fica completamente descorrelacionado com o valor que o mercado está disposto a pagar pelo bem de consumo final. O agente que julga no presente sobre o futuro e direciona processos produtivos ao controlar a alocação dos recursos produtivos em busca de lucro pressupõe a impropriedade dos fatores que formam o capital da firma, seja por eles comprados com empréstimo ou proposta própria. Poupança própria, né? Mas ainda assim, ele poderia estar fazendo um aluguel dos bens de capital. Empreendedor de Rothbard. Características. Enfrenta a incerteza. Empreendedores sabem algumas coisas e não sabem outras. Compra um... ou seja, eles não têm conhecimento completo, mas até aí o raio que tem tudo a ver com isso daqui, né? Porque ele já fala que o conhecimento é limitado, que o conhecimento não é completo e que ele vai evoluindo no processo de tentativa e erro. O processo de tentativa e erro. Isso que é importante pra entender como a teoria do Kirchner não ignora essa questão da incerteza e dessa questão da proposta de valor. Porque ele vai testar as expectativas dele com a realidade do mercado. Então ele já assume isso dentro da teoria dele. Mais uma... mais um espantalho do Kirchner. O professor Barbieri coloca como falsificação de isopulpiriano, que já vem desde o Hayek, no caso. Seria tipo assim, conjecturas empresariais que seriam colocadas à prova dentro do processo de mercado, mas que só podem ser refutadas por... Já tem até o nome do artigo do Popper, né? Conjecturas e refutações. É isso. Eu só vou sair agora, beleza? Muito boa aula. Marco, valeu, mano. Você ajudou pra caralho. Não, relaxa. Vai ter gravado. É que a coisa vai esquentar mesmo, em teoria do Capital, quando eu falar do Heelsmann e do Favre. Cara, eu queria falar duas coisas. Apesar de eu não ter conseguido pegar a aula inteira, um, você tá muito melhor explicando, você tá muito mais... Você tá mais sucinta pra tudo melhor. Melhorou muito. E... Tô melhorando no processo de aprendizado aqui, com vocês. Aí, ó, adquirindo conhecimento, você está... É, na sociedade. Você tá usando... Você tá usando... Você tá usando de metalinguagem. Você está aplicando a teoria enquanto... Em mim mesmo. Exato. Exatamente. Eu lembro do Ralford comentando que todo lucro, na realidade, é uma previsão acertada do futuro. Sim. Na verdade, é uma previsão acertada do futuro. Sim. Você tem que sempre lembrar da ação ocorrendo no tempo. Por quê? O cara, ele vai, ele faz uma leitura do mercado, só que no tempo que ele formula a ação, ele faz uma previsão baseada na expectativa que ele tem observando o presente. O presente, no caso, segundo o Mises, seria o passado próximo, né? Então, na hora que ele vai agir, o tempo já não é o mesmo. Então, se a expectativa dele estiver correta, ele show. Ele acertou, gerou valor. Agora, se estiver errada, aí vai ser meio complicado, né? Ou ele vai estar se matando pra se pagar como firma, ou ele vai estar tendo prejuízo. Eles queriam, em um mercado em cujos agentes não tivessem conhecimento perfeito, em que eles tivessem, não em que eles não tivessem, em cujos agentes tivessem conhecimento perfeito, não teria nenhum lucro, exceto aquela diferença que o Crawford faz entre lucro monetário e lucro... Contábil. Não, é lucro, acho que é lucro econômico e lucro contábil. Cara, ele coloca a esquina de entrepreneur profit, se não me engano. É o lucro do futuro e tem o lucro que simplesmente é taxa de juros, que é a diferença de tempo. Quando tudo tá coordenado, você já tá, você não tem mais espaço pra ação, tá ligado? É isso. Mises fala do equilíbrio, você já não tem mais, você já não tem mais nem ação humana acontecendo. Então, não tem nem o que observar, né? A ciência da inação. Pedro, eu vou sair de mim, cara, porque eu tenho que sair. Valeu, João. Puta, mano. Manda o live. Eu comecei a fazer, mando, mando, mano. Mas, de qualquer forma, eu não sei se eu vou até o final, eu não sei se eu vou até o final, se não tiver galera aqui. Ah, acho que eu vou, mano. Porque aí eu já termino e vocês assistem no YouTube aqui. A minha preocupação mesmo é de, às vezes, ficar com dúvida. Mas, qualquer coisa, eu gravo isso daqui pro YouTube até o final, e aí eu chamo vocês e a gente faz um apanhado de onde a gente parou, tá ligado? Para que dá de 73, tá? Só pra não ficar... Ou vocês me perguntam direto também, tanto faz. Beleza. Vai lá, mano. Valeu, Pedro. É nóis. Compre o risco do trabalhador parecido com o seguro. Então, eu já falei isso aqui atrás, que vem do Bombavra. Aumenta a produtividade do empreendedor, aumentando os salários. Então, se ele aumentar a produtividade, ele vai aumentar a quantidade de receita que ele ganha por unidade de trabalho adicional. Então, dessa forma, ele vai poder pagar mais para os funcionários, porque ele vai estar aumentando a receita dele. E também, quando ele aumenta o salário dos funcionários, ele aumenta o lado da demanda para comprar os bens e serviços dele. E de outros empreendedores também. Sabe ou acredita saber muito sobre o mercado que atua ou quer atuar? Não somente os preços, mas também muita informação qualitativa. Como até aí o Kirchner também considera, como eles não compreenderam. Sem conhecimento além dos preços, o empreendedorismo é impossível. Contra a Kirchner, de novo, é um espantalho. Você pega o próprio livro básico do Kirchner, você vê que isso está errado. O propósito é lucrar, mas é o único agente que consegue sofrer prejuízos. Isso o Mises fala bastante também. Porque, e não necessariamente, existem empresas que têm propósitos além dos lucrativos. Mas para se manter, obviamente, ela tem que se manter lucrativa. Mas também essa questão, como a gente está num sistema de lucros e perdas, você já quebra qualquer possibilidade dos custos definirem os preços. O Marx tenta resolver isso com as taxas de lucro média, mas não tem nenhuma relação direta com a objeção apontada, de eles não conseguirem explicar como que os preços vão abaixo dos custos. Simplesmente fala que, na média, eles se compensam, mas mesmo assim isso não resolve o problema. Você está falando, ah, mas eles se compensam. E daí? Não resolve o problema. Ele foge, tenta fugir do problema com um negócio que explica basicamente qualquer coisa. Na média, as perdas e os ganhos se compensam, mas até aí não quer dizer nada. O propósito é lucrar, mas o único que a gente pode sofrer prejuízo, tá? Então é isso. Alocar capital, então ele vai alocar os fatores, como o Kaique já tinha falado. Não é possível distinguir, na prática, empreendedor de capitalista, pelo que eu falei, que preço foi em custo. Criaram, encontraram investimentos lucrativos, acionistas são empreendedores. E também é engraçado, porque é claro que o acionista é empreendedor, porque ele está arriscando recursos próprios, de poupança, não só dinheiro, mas os recursos que eles deixaram de comprar. Para esses caras que vão tomar o dinheiro deles, não vai ser exatamente empréstimo quando ele está sendo um acionista, porque ele está comprando uma parte do patrimônio da empresa, tá? Mas enfim, ele está arriscando os fundos dele da mesma forma, né? Mas dessa forma também, quando faz lucro de arbitragem, ele também está coordenando o mercado. Então, dentro do mercado financeiro, os acionistas também são empreendedores por conta disso. Eles arriscam porque eles estão entrando no financiamento de empresas que podem ou não ser lucrativas. Erros por conta da política monetária, America's Great Depression, tem esse livro, muito bom. Empreendedores não viram idiotas. Idiotas viram empreendedores. Eu já vi um cara comentando que, em algum sentido, os trabalhadores assalariados também seriam empreendedores. No sentido de eles alocam informação no sistema. Eu não lembro exatamente. Depende, eu acho que isso é específico. Depende da ocupação. Mas isso se chama intraempreendedorismo. Depois procurei isso daí. É mais da galera de ADM e marketing, mas é legal. Mas sim, é possível ser empreendedor sem ser o dono da empresa. O ato do empreendedor é o de prever o que irá acontecer entre o momento de decidir e organizar a produção e o ato de entregar a produção ao mercado. O sucesso, o falha serão determinada ex-pós-facto. O lucro é autorregulável na economia. Ao tentar comprar recursos, o empreendedor aumenta a demanda. E o preço aumenta. Aumenta a demanda invertida da firma. Ele vai aumentar a demanda pelos fatores de produção. Quando os outros empreendedores fazem o mesmo, isso é potencializado. O prejuízo tem tanta relevância quanto o lucro na economia de mercado, como em Mises. Lucros indicam que houve melhora na alocação dos recursos disponíveis na economia. Prejuízos indicam o contrário. Ou seja, você gera utilidade para a sociedade quando você tem lucro. E quando você tem prejuízo, na verdade, você está transformando os recursos de uma maneira que as pessoas não preferem, da maneira que você encontrou eles. Então, não faça isso. Não continue fazendo isso. Lucros criam utilidade. Prejuízos consomem recursos, transformando em uma configuração menos valiosa. Preços futuros determinam o custo presente e não o contrário. Então, a expectativa do preço do futuro vai determinar a demanda invertida presente e vai determinar o custo presente, porque o custo é o preço dos fatores. Tá certo? Criatividade empresarial. O empreendedor ocupa uma posição interligada na produção e aloca fatores de produção físicos pagos com dinheiro próprio ou emprestado para produzir bens intermediários de capital ou de consumo e testará as expectativas no processo de mercado, que serão reajustadas conforme o resultado de sua oferta de valor. De Soto, acrescentei em certeza a visão kirchneriana de empreendedorismo, não que ela já não tivesse, mas ele enfatiza essa questão da perspicácia. Mais do que um estado de alerta, porque o alerta dá uma noção de que é um estado passivo, que você simplesmente dá um alerta e só está olhando, sem fazer nada. A perspicácia vem muito mais do insight e da capacidade de percepção. Sua visão sobre o... Que também tem a ver com essa ideia de julgamento, que o Kirchner não exclui. Sua visão sobre o papel do empreendedor agrega a versão de Kirchner com a de Rothbard e o descreve como alguém que modifica o presente na expectativa de melhorar o futuro. A função empresarial gera tendência coordenadora, como em Mises, e o conhecimento relevante para a sua empresarial é tácito momentâneo, como o Hayek ou de evento específico em Mises. Ao contrário do científico, e no caso do Mises, o conhecimento científico é de classe de eventos. Ou no Hayek seria a previsão de padrões. Criação e transmissão de informação e conhecimento, que gera coordenação e convergência de expectativas dos agentes em direção aos fatos objetivos. Foco na característica criativa da função empresarial. E os fatos são subjetivos, não só pela avaliação subjetiva que vai determinar os fatos futuros, mas especificamente porque essa avaliação subjetiva, ao ser manifestada na ação, ela altera a realidade objetiva, altera o estado de coisas, conforme os recursos vão sendo transformados para as finalidades subjetivas. Empreendedor em Resus Huerta de Soto. É, aquela visão do Kirchner, mas adicionando a questão da perspicácia, e principalmente da incerteza, mas o Kirchner já fazia isso. E também se não se pode atuar de maneira empreendedora, se você não pode ter essa autonomia da tomada de decisão, como é tirada dentro do socialismo, e isso também está no meu artigo, você não tem como nem manifestar os dados subjetivos da mente humana em fatos objetivos, que a ligação entre os dois é a ação humana, e também não pode passar informação através da função empresarial. Ela não pode ser exercida se você também tiver essa centralização da tomada de decisões e a propriedade estatal dos meios de produção. E o Hoppe também fala isso, né? Se você tivesse uma propriedade pública dos fatores de produção, tem aquele grande problema de que você não tem autonomia, quando ele vai provar, por exemplo, o princípio do homesteading pela negação, ele mostra que seria, na prática, impossível tomar qualquer decisão autônoma se você precisasse da informação de todos os possíveis apropriadores tardios de determinado recurso para conseguir alocar aquele recurso para atingir um determinado fim. Você precisa do direito exclusivo ao recurso escasso que foi apropriado primeiramente por você para conseguir tomar qualquer decisão, para fazer absolutamente qualquer coisa, desde se alimentar, você não conseguiria nem sobreviver. Então, essa centralização, essa falta de subsidiariedade, de tomada de decisões descentralizadas, torna esse processo de transmissão de informação impossível. Todas essas ações ocorrem em ambiente de incerteza genuína, implementando uma deficiência, que na realidade não é uma deficiência. Eficiência dinâmica versus eficiência estática. Contra o conceito comum de eficiência, que seria a eficiência alocativa. Engloba o processo criativo, então a eficiência até mesmo de melhorar as qualidades dos recursos. Função empresarial em termos de eficiência dinâmica. Sempre cria e gera novas informações. É de natureza essencialmente criativa. Transporta informações entre os agentes. É sempre competitiva, como no Kirchner. Oportunidade de lucrar só existe uma vez, mas até que alguém aproveite. Mas aí vão surgindo outras oportunidades diferentes. Não se detém e nem se esgota. Não existem limites para o exercício do poder criativo humano. Ação empresarial, uma vez que coordena aquela informação, que por sua vez modifica no mercado a percepção geral de meios e fins dos agentes implicados. O qual dá lugar à aparição de novos desajustes, que por sua vez tendem a ser descobertos e coordenados empresarialmente. Ou seja, ele dá essa relevância tanto às forças coordenadoras quanto descoordenadoras. Mas a estrutura de incentivos tende a coordenação. Vai estender a coordenação. Per Byload. Isso é legal, hein, mano? Isso é legal. Alguém aí tem mais alguma dúvida? Kaique, que tá aí ainda. Não dormiu? Não vazou? O que que tá aqui? Vive forte. É nóis, belo. Per Byload. O cara nunca parece maluco. Quem é? Então, ele é um austríaco mais novo que tá desenvolvendo algumas teorias empresariais de empreendedorismo. E ele tem umas coisas bem interessantes aqui dentro dele, né? Ele também é meio crítico ao Kirchner. E o Kirchner, ele fala, ó, influência forte da primeira fase do Schumpeter. Porque o Schumpeter, ele era um cara que tinha um alinhamento mais da tradição austríaca no começo. Ele não é um economista da tradição austríaca. Ele é um economista de nacionalidade austríaca. Mas ele já teve uma época que ele tava mais alinhado, né? Então, essa primeira fase, ela teve uma influência forte no Byload. Hã? Schumpeter foi aluno do Bombabert, não? Acho que foi. Eu vi, eu acho que o Biel falando disso daí. Mas eu não tenho certeza em HP, assim, pra saber disso daí. Mas talvez. Não tenho certeza. Não tenho fonte pra te dar certeza disso. Tá. O Byload, ele pega muito mais na questão de tentar explicar o promotor. Que é o cara que realmente vai criar um produto novo. Estratégia do Oceano Azul. O cara que vai chegar lá e vai criar algo do zero e vai ser disruptivo no mercado, né? O inovador, digamos assim. O que o Mises fala que não dá pra explicar pela praxeologia. E aí o Byload, ele vai mostrando que cada vez mais, quando você tem a especialização, os processos produtivos, eles vão se tornando mais intrincados. Por causa da própria interdependência deles na estrutura de capital. Ele chama isso de Specialization Deadlocks. Que seriam impasses, a tradução mais adequada seriam impasses da especialização. Porque quanto mais você se especializa, mais etapas intermediárias você tem, pra andar elas você vai ter que mexer em várias outras etapas interdependentes delas. Então é daí que surge a necessidade da inovação. Porque você precisa de uma reestruturação da estrutura de capital interdependente. Daquele processo que vai mudar. Certo? Então essa ideia de Specialization Deadlock, ele também tem a questão do... Na língua inglesa, né? Da figura de linguagem do cadeado, né? O impasse é cadeado, só a mesma palavra, né? Deadlock. Seria o cadeado quebrado, o cadeado que não dá mais pra você abrir, né? Você tem um entrave. Então ele pega essa ideia do Schumpeter e ele fala que é um tipo especial, né? De empreendedor. Mas ele também é um empreendedor. A importância maior é a incerteza, que vai além do desconhecimento, que pode ser resolvido pagando por conhecimento. A minha objeção a isso é que você não pode pagar por conhecimento que ainda não foi gerado. E que sequer se sabe da existência. Mas tudo bem, vamos lá. E a incerteza é outra face da moeda do conhecimento. Pesquisa e desenvolvimento da teoria austríaca de processo de mercado na tradição misesiana-rothbardiana, concorrente da George Mason, da tradição Kirschner-Lavoie, misesiana-rayekiana. Inovação como parte fundamental do processo de mercado. Também possui uma série de publicações em pesquisas científicas mainstream que usam de maneira muito forte os clássicos da escola austríaca, como Mises e Rothbard. A inovação se dá por conta da divisão do trabalho, que é a do impasse da especialização que eu falei agora. Olha, galera, não é a música do Annihilator. Quem gosta de trash, pena que o Marco foi embora. Mano, o Rolo foi embora antes de aparecer isso daí, velho. Que pena, mano. Eu queria mostrar pra ele isso daí. Tudo bem, depois eu vou mandar um print pra ele. Red Department ou Red Filha aí. É, eu vou mandar pra ele depois, mas tudo bem. Essa música é legal, tá? Processo pelo qual uma economia adota melhor e intensifica... Falta uma vírgula, né? Adota melhor e intensifica a sua especialização de divisão do trabalho. Então é um trade-off, né? Você tem um ganho de produtividade, mas ao mesmo tempo você tem uma dificuldade para executar mudanças muito inovadoras. Reconecta e explica o desenvolvimento econômico baseado na teoria pura, ou seja, pura lógica verbal. Firmas são formadas para que um empreendedor quebre o Specialization Deadlock de maneira a manter a coordenação entre os fatores de produção e produto final. Os inputs, como a gente vê em programação, que é aquilo que você coloca na entrada, e os outputs, que é o resultado final desse processamento. Construção teórica, similar a outros austríacos da tradição. Teorema da regressão, economia uniformemente circular. Teorema da regressão é padrão para a gente explicar a teoria monetária, mas a economia é uniformemente circular como uma ferramenta de análise. Impossível ter uma firma sem existir um empreendedor. Isso é verdade. Mas alguns empresários não sabem exercer essa função empresarial e depois eles acabam falindo exatamente por causa disso. A firma não vai se manter se não tiver essa capacidade de adaptação ao mercado. Conceito econômico difere do dia a dia. Uma organização que deixa de inovar não é economicamente uma firma. É, eu já tenho um pouco de discordância disso daí. Você não precisa necessariamente inovar para se manter... Você precisa para, assim, continuar atendendo as necessidades dos consumidores, certo? Mas você tem que, às vezes, não necessariamente ser o iniciador da inovação, mas você pode ser alguém que mimetiza aquela inovação e se adapta à mudança, tá certo? Não necessariamente você precisa ser o primeiro, o pioneiro naquilo. Porque inovar, necessariamente, você já está pressupondo que você vai ser o pioneiro naquilo. Conceitos de inovação chupenteriano. Cinco fontes de inovação. Inovação, lucro extraordinário, porque é a fatia de mercado inicial, difusão tecnológica, que é a mimetização por parte dos concorrentes, queda do lucro, porque os concorrentes pegam as outras fatias do mercado, e crise. Eu não diria também que chega numa crise, necessariamente, né? Você entra no deadlock, mas você não entra necessariamente numa crise, né? A crise só ocorre quando você tem distorções na transmissão de informação. Da sustentação teórica, a teorias de inovação que falam sobre capacidades de inovação em diferentes dirigentes. É, eu tenho alguns problemas com essa teoria do Byland, mas tem muita coisa boa. Principalmente nessa questão do specialization deadlock, que a gente consegue entender como que quebra esse cadeado. Mas na visão dele, aparentemente, se cada firma vai seguir pra quebrar esse deadlock, não faz sentido. Algumas vão entrar dentro, elas vão entrar como processo intermediário, mas não é toda firma que vai surgir no mercado como uma inovadora que vai mudar completamente o paradigma do mercado, necessariamente, né? E uma firma, ela pode continuar existindo se ela souber se adaptar, tiver por explicar, se de se adaptar a mudanças. Mas não necessariamente inovar indefinidamente. Até o Mises já dizia que a inovação em si, ela é muito limitada, né? A inovação, ela é uma... Os homens inovadores, os gênios criativos, ele fala em teoria e história, eles são uma minoria de pessoas. A maioria, o homem comum, que ele chama, é o cara que simplesmente vai mimetizar aquilo que ele acredita que dá certo, com base na observação da ação dele e das outras pessoas, né? Então, tem alguns problemas aqui nessa teoria. Realmente, tô voltando a ser mais kirchneriana do que qualquer coisa, apesar de integrar algumas coisas. Só o Fibardinho, sempre ele presente, não é mesmo? Ah, mas eles são complementares mais do que contraditórios. E eu escrevo isso no artigo também. Esse Per Bailond aí, ele parece ser bastante parte novo. Tipo, ele parece que tá fazendo coisas muito novas mesmo. Sim, é legal, mano, isso daí. É, ele parece que tá realmente expandindo a teoria e não só olhando por um ângulo diferente ou fazendo algum... ou polindo, não. Ele parece que tá criando coisa nova mesmo, isso é interessante. Sim, exato. É por isso que eu achei legal trazer pra aí. Quando eu vi na aula, achei o máximo. Busca pelo empreendedor promotor. Sugestão de Mises. Não pode ser uma categoria praxiológica. Tá com I porque eu dei Ctrl-C, Ctrl-V do... Nessa daí foi Ctrl-C, Ctrl-V. Algumas eu mudei. Do... Do Dandrea, né? E agora a PGEA, a pós-graduação, tá usando praxiologia com I. Eu discordo brutalmente. Vamos ter que seguir a tradição, mano. A tradição do... Caramba, eu esqueci o nome do primeiro tradutor, velho. Mas, enfim, o primeiro tradutor da ação humana que é praxiologia com E. E não é praxis, é praxis. Tá? Praxis e praxeologia. Praxeologia. A economia não pode funcionar sem o promotor, mas o promotor não pode ser definido pela praxiologia. Bailund. Não é possível explicar usando a economia uniformemente circular, mas é possível explicar usando pela praxiologia, usando o Specialization Deadlock. Mas aí ele necessariamente vai ter que colocar que a firma, a razão de ser da firma é necessariamente quebrar esse deadlock. Mas não necessariamente, né? A firma pode ser simplesmente uma mimetizadora de uma inovação já pré-existente, por mais que ela seja muito incipiente. Vai ser uma inovação, um mercado muito novo, sabe? Mas ela ainda assim pode tomar uma fatia de mercado grande, pode pegar o lucro extraordinário. Promotor é similar ao empreendedor chupeteriano. É o que expande a fronteira de possibilidades de produção e seria desequilibrante. De referência em grau, não tipo um impacto maior na economia. É pioneira, verdadeira força motriz. Tá? Até aí, desequilibrante, isso também é muito relativo. Porque se a gente falar de equilíbrio só em termos de preço, aí sim ele teria cometendo o mesmo erro que ele critica o Kirchner por cometer. Ele realmente seria desequilibrante. Mas será que ele é desequilibrante no conjunto de características da mercadoria? Não, tô falando igual marxista, né? Do bem de consumo final para o qual o equilíbrio tenderia? Eu diria que não. Porque se ele tá corrigindo as características para as características mais demandadas, então não necessariamente ele tá sendo desequilibrante nesse outro sentido de equilíbrio que o Kirchner também dá. Que é o equilíbrio das qualidades com o produto. Certo? Então, a gente entende um bom empreendedor ao mesmo tempo que ele muda a informação. Ele equilibra e desequilibra ao mesmo tempo. O sentido de que ele tem um desequilíbrio, tem uma oportunidade de mercado que ele entra. Isso, teoricamente, é a pressão do equilíbrio, mas ele também gera mudanças no mercado. Então, depende da orientação. Porque o equilíbrio, se for uma mudança em orientação, a convergência de expectativas, a convergência até da satisfação das necessidades, ele passa a ser equilibrante. Porque ele tá saindo de um estado de menor informação, de menor conhecimento, na realidade, pra um estado de maior conhecimento. Que é aquilo que eu falei, por exemplo, de você conseguir resolver problemas que você nem sabia o que eram problemas. Então, você passa de um estado de menor satisfação e maior descoordenação entre os agentes, pra um estado em que você começa a ter um pouco... as pessoas começam a se conversar um pouco mais. Entende? Então, mesmo essa mudança, seria uma mudança em direção à coordenação. Não uma mudança necessariamente descoordenadora, sabe? Mas faz sentido o seu raciocínio aqui. Depende da orientação pra onde tá indo a mudança, saca? Vamos lá. Isso aqui é isso, tá ok. O empreendedor... não, o promotor trabalha dentro da fronteira de possibilidade de produção, a la Kirchner, equilibrante. Foco em ajustamentos menores, embora também lidem com incerteza. Incerteza ligada a negócios mais comuns, não disruptivos ou pioneiros, né? Então, aqui também tem uma contradição por parte do Byland, porque ele tá falando que o... ou pelo menos da maneira que o Dandré apresentou, porque ele tá falando que existem empreendedores não disruptivos, a partir do momento que anteriormente ele falou que ele necessariamente era um promotor, que as firmas existem, a razão de ser delas é inovar, mas não necessariamente. Conhecimento em Byland. Não somente o conhecimento via preços importa, vários outros são relevantes para o empreendedor, não necessariamente foram criados. A administração... é sobre administrar. Nossa, até meio... Olha uma tautologia aí, não sobre mudar. Similar a eficiência estática e dinâmica do Resultor Tadisoto. Ao mudar o arranjo, o administrador está agindo como empreendedor exercendo o julgamento derivado, como Klein Foss, que quando foram fazer a crítica ao Kirchner, não entenderam que dentro da teoria do Kirchner, ele já está pressuposto que ele exerça um julgamento imerso à incerteza. Empreendedorismo não é só sobre sucesso, é sobre processo. O foco é, assim, processo principalmente de aquisição de conhecimento, por mais que ele não admita que o conhecimento seja algo que seja irrelevante, que possa ser comprado, porque o próprio conhecimento precisa ser primeiro gerado. Aqui, como está aqui em cima, não necessariamente foram criados. Foco é sempre a proposta de valor a ser julgada pelo consumidor. Valor subjetivo muda ao longo do tempo, ok? Empreendedor serve ou tenta servir o consumidor, prioridade, como a proposta de valor, a certeza reside primariamente sobre a percepção de valor dos consumidores no futuro. Inovação e dissipação de propostas de valor e soluções, baseada no ciclo schumpeteriano. Cara, eu acho que é bom eu desenvolver mais ou menos essa observação sobre algumas coisas do Bailon de dentro do meu artigo também. Essa aula aqui foi boa para algumas coisas que eu preciso adicionar. Valor e expansão de produções. Bailon separa o valor em quatro níveis distintos. Isso daqui não vale muito a pena ainda. Depois vai estar disponível para vocês lá dentro do PowerPoint. Mas isso daqui ele tenta orientar o produtor aos tipos de valor que ele tem que estar atento para gerar para o consumidor. Então, valor absoluto, valor atribuído ao consumidor, da forma que apresenta, mas também em relação a outros bens no mercado. Isso daqui pode ser um pouco confuso. Não vou desenvolver muito isso daqui não. Depois vocês podem dar uma olhada, quem tiver interesse, dar uma olhada na apresentação. Levar a FPP para mais perto do limite equilibrante, como Hayek e Kirchner. Pessoas adquirem conhecimento sobre o que existe e tornando os processos produtivos existentes cada vez mais perto da perfeição, que não vai chegar na perfeição. Tudo bem. Espalha soluções pelo mercado. Por isso é importante para o desenvolvimento econômico. Baseada em inovação no sentido chupeteriano, disruptiva, expandindo a FPP. Atendendo demandas até então não atendidas pelos empreendedores, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Papel do empreendedor promotor que vai criar novas soluções para serem julgadas pelos consumidores, como no anterior, a inovação ocorrer sempre no sentido chupeteriano. Barreiras de entrada sem empreendedor puro. Ah, deixa eu só ver. 83. Tem mais três slides. Ok. É, aqui eu já corrijo. Praxeologia em geral, e a economia e a catalaxe em particular, não afirmam nem supõem que o homem seja livre num sentido metafísico em que possa atribuir ao termo liberdade. O homem está irremediavelmente sujeito às condições naturais de seu meio ambiente e social. Ao agir, tem que se ajustar à inexorável regularidade dos fenômenos naturais e avaliar a relevância de cada um dos fatores que ele tem a conhecimento que vai influenciar na ação dele e até mesmo a própria incerteza. O homem é impelido de agir precisamente pela dificuldade de encontrar condições naturais para o seu bem-estar. O mesmo também posso dizer em relação à violência. O homem, ao escolher, deve levar em conta que existe a possibilidade de que alguma forma de compulsão violenta seja exercida sobre ele. Todos os teoremas da catalaxe são igualmente válidos em relação às ações que sofrem influência de pressões sociais ou físicas. A influência direta ou indireta de uma ideologia é uma ameaça de coerção físicas meramente dados da situação da ação, não só do mercado, mas da ação em geral. Eu ia fazer um ponto sobre isso, mas agora eu... Ah tá, isso daí também faz parte da grande complementaridade da filosofia estoica com a escola austríaca. Você não pode controlar algumas coisas que são... O sofrimento se dá quando você tenta controlar aquilo que está além das suas capacidades de controlar. Agora, o que você consegue controlar é a sua reação e a sua ação de acordo com esse estado em que você se encontra. Você não deve se preocupar com aquilo que está além do seu controle, mas só aquilo que o seu campo de ação é capaz de influenciar. Mais alguma coisa, mano? Quer ter alguma dúvida? Quer fazer algum ponto? Vou comentar um troço depois, mas... Eu acho que o que eu tive é basicamente uma outra forma de processo de mercado. Enfim, é só uma coisa, mas vamos deixar para depois, porque é uma coisa um pouco mais à parte. Eu vou deixar para toda a aula. Tá, beleza. Anota aí para não esquecer. Apesar da existência de custos fazer parte da função empresarial, até por ser uma categoria da ação, as barreiras de entrada, que geram concentração no mercado e poder de mercado, também isso daí está na alção humana, depois eu falo sobre isso, não sei se eu deixei esses slides, só deixarão de ser relevantes, tornando esses mercados concentrados e mercados contestáveis, conforme os custos de entrada se devam à regulação compulsória. Então, a regulação compulsória vai criar custos adicionais para a entrada. A gente tem uma grande cornucópia de exemplos empíricos no qual as regulamentações levam principalmente oligopólios. Aqui no Brasil está cheio disso em vários setores, setor bancário, setor de telecomunicações. Isso é tudo, na verdade. É, tudo. A confiabilidade do tomador de empréstimo também é relevante para que se obtenha fundos para a compra dos fatores de produção. Então, isso daí fui eu que coloquei também. Produção mais barata pode possuir custos menores, mas a implementação... É, até meio tautológico, né? Eu fui pleonástico, hein? Tudo bem. Tautológico, eu estou falando igual a orientação marxista. Mas a implementação inicial pode requerer um investimento inicial maior. Estou falando igual o meme, né? Do orientação marxista. Produção mais barata, vai lá. Mas a implementação... Ah, tá. Então, nesse caso, o custo fixo vai ser maior. O custo inicial para entrar naquele mercado pode ser maior. O aspecto não monetário da poupança dos emprestadores de fundo é essencial para que o investimento seja finalizado, respaldando em recursos não monetários e não em demanda artificial. Então, a gente tem que ter uma... Se a gente tiver essa grande intervenção dentro do mercado de empréstimos, a gente não vai ter um respaldo entre os recursos poupados e os recursos monetários para o empréstimo. Então, você vai ter expansões, 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 mas você não tem que comprar com o crédito artificial. Só assim teremos a livre entrada de exemplos de mercados contestáveis vistos na aula de monopólios naturais descritos por Thomas Sow além de empresas unicórnio. Até porque, cara, se a gente tiver esses entraves no empréstimo humanitário e essas grandes distorções no mercado de empréstimo, não tem como você ter uns empreendedores mais confiáveis recebendo dinheiro porque ele vai ser deslocado para os empreendedores menos confiáveis, que é o que acontece na flutuação cíclica que a gente vai ver na aula de teoria austríaca dos ciclos econômicos. Pouco importa, por exemplo, que tipo de desconsiderações induz um homem a não oferecer um preço maior para uma mercadoria, deixando consequentemente de comprá-la. Para a formação do preço de mercado, é irrelevante se foi por preferir gastar o seu dinheiro com alguma outra coisa ou se está com medo de ser considerado um novo rico ou perdulado de seus vizinhos. Com medo de violar um decreto de estabelecimento... Ah tá, isso aqui a gente está falando do papel da coerção. É que ele não deixaria de oferecer um preço maior para a mercadoria. Qualquer que seja o caso, ao se abster de oferecer um preço maior, está contribuindo da mesma maneira para a formação de preços de mercado. Ou seja, isso já acaba com um daqueles pressupostos da concorrência perfeita de que o cara não vai ter... vai ter uma inércia causal que independe da ação individual. Costume hoje em dia qualificado de poder econômico, poder de mercado, posição... Ah, isso daí eu peguei do Mises mesmo. Ah, então eu coloquei realmente. A posição que os proprietários ou empresários ocupam no mercado. Essa terminologia, quando usada para descrever o que se passa no mercado, induz ao erro. Tudo o que acontece na economia de mercado não é obstruída ou... não obstruída é regida pelas leis da catalaxia. Todos os fenômenos de mercado são, em última instância, determinados pelas escolhas dos consumidores. Quem quiser aplicar a noção de poder de fenômenos de mercado deve dizer, no mercado, todo poder emana dos consumidores. Os empresários são forçados pela necessidade de aferir lucros e evitar perdas a procurar sempre atender os desejos dos consumidores da melhor maneira possível. Aliás, é disso que é formada a receita, a disposição a pagar dos consumidores. Preço que ele está disposto a pagar para comprar uma determinada quantidade. Inclusive, a gestão dos assuntos que costumam erradamente ser denominados de internos, notadamente de gerência de pessoal. É inteiramente impróprio empregar o termo poder para designar tanto a capacidade de uma firma fornecer aos consumidores melhores produtos, automóveis, sapatos ou margarina, quanto a força que dispõe do governo para esmagar qualquer resistência usando suas forças armadas. Está entendendo? Não é poder no sentido de guerra. eficiência, capacidade de melhor atender as necessidades do consumidor. Cara, você está direcionando as coisas para a vontade de outrem. Você não está forçando aquela pessoa sob ameaça de violência a consumir um determinado produto, cara. E esse também é o grande problema de a gente falar, por exemplo, de serviços fornecidos pelo Estado. Você coloca uma arma na cabeça do cara para financiar aquilo, o que independe da satisfação e geração de utilidade na sociedade. Nem a propriedade dos fatores materiais de produção, nem a capacidade empresarial ou tecnológica podem, na economia de mercado, conferir poder no sentido de coerção. Podem apenas conceder o privilégio de servir os verdadeiros senhores do mercado, os consumidores, a posição mais elevada que as demais pessoas. Propriedade de capital é um mandato outorgado, isso é importante, aos propriedários. Peraí, outorgado aos proprietários. A condição de ser empregado para satisfazer os consumidores da melhor maneira possível. Quem não respeitar essa condição perde a sua fortuna. Como? Com prejuízos. E é relegado a uma posição em que sua inépcia não mais prejudica o bem-estar das pessoas. Não tem nada de místico nisso, não tem nada de religião liberal. É simplesmente lógica e realidade. O cara que não atende as necessidades do consumidor perde dinheiro, ele tem prejuízo, ele não consegue pagar os custos dele. Tudo que importa ao tratar da maneira que tratamos no curso de microeconomia, das falhas de mercado, tudo que importa ao tratar da maneira que tratamos no curso de micro, das falhas de mercado, é a reação da demanda e o grau de relevância das barreiras de entrada. Se essas últimas não forem reforçadas por regulações compulsórias, que mantêm taxas fixas, mantêm fixas as técnicas de produção, mercados concentrados são, em totalidade, mercados contestáveis. Até porque essa questão das barreiras de entrada, de impedirem entrar novas firmas no mercado, as regulações não precisam ser essas regulações que criam essa reserva de mercado. Mas você pode ter, por exemplo, selos e certificados de qualidade privada que funcionam muito bem e sob aspectos técnicos, por uma comissão técnica, para dar uma garantia de determinadas qualidades de um determinado produto, até para os consumidores que são mais aversos a risco. O mercado em si é, por definição, um processo imperfeito, falho, pela própria falibilidade humana, do conhecimento humano. Mas isso também se aplica à falibilidade do conhecimento necessário às políticas públicas de correção. A gente não fala que não existem falhas de mercado, a gente já assume que o mercado é, inevitavelmente, um processo imperfeito. A gente não acha que o mercado é uma concorrência perfeita a 100% do tempo e que a gente vive num mundo de unicórnios. A gente só fala que a leitura neoclássica está cheia de problemas por causa dos motivos que a gente apresentou nessa aula de Catawax e no meu artigo eu também estou trazendo dos outros livros. Só que a gente também entende que, da mesma forma que seres humanos são falhos na ordem de mercado, eles também são ainda mais falhos quando eles tentam adquirir esse conhecimento onisciente necessário para a coordenação por parte do Estado ter feito, certo? Porque um grupo limitado de mentes ou uma mente única não vai conseguir juntar todo o número de particularidades de conhecimento necessário para gerar essa coordenação, certo? Isso também se aplica à falibilidade do conhecimento necessário para políticas públicas de correção, porém maior intensidade por concentrar a decisão numa pessoa ou num comitê de interventores, né? Ou no jargão do public choice, as falhas de governo que são tão ou mais importantes que falhas de mercado. E é isso. Bibliografia utilizada, referências preguiçosas, porque eu não quis colocar a BNT, só coloquei título da obra e autor. Terminamos por aqui. Manda bala, mano. Pergunte. Maravíssimo, maravilhíssimo. Tá gravando ainda, né? É que eu ia ver se você queria mais uma... Queria fazer um ponto que você quer que esteja na gravação. Tá de boa? Você quer que eu termine pra fazer a pergunta? Quer que grava? O que você quer? Ah, calma. Eu sei que eu posso um troço um pouco fora e eu não sei se você vai querer adicionar na gravação. Qualquer coisa eu acho que você pode apertar. Tá. Mas é uma reflexão que eu tive, eu já até conversei bastante com o Marcos sobre isso, que eu acho que basicamente é um processo de mercado dito de uma formulação meio burra, porque isso veio de reflexão minha. Eu enviei lá no Nismo um pouco mais pra cima, aquele gráfico do Mano e Mano State, que é basicamente escala de valor, escala de valor, o ponto marginal de todo demandante, todo ofertante, e forma o gráfico bonitinho lá. Esse esquema. Esse gráfico pressupõe duas coisas. Um, você tá vendo o gráfico? Hã? Você não precisa ver o gráfico, você vai ter na sua cabeça. Ah, sim, sim, tá. Como diria o Byland, né, o Gang Sign, né, o gráfico de equilíbrio geral, tá? Tá. Que é basicamente, ele pressupõe que as escalas de valores estão estáticas. Ah, sim. E conhecimento perfeito, pra que o ponto de equilíbrio se dê. Porque pode ser que uma pessoa que não deveria entrar no mercado, acabe comprando, porque algum dos ofertantes não sabia que... Sim, todos os agentes têm racionalidade no sentido matemático e conhecimento perfeito. Exato, exato. Aí eu pensei, efetivamente, esse gráfico, ele é só uma abstração pra gente entender alguma tendência, pra gente fazer... pra gente fazer análise. Tipo, mas ele não existe na prática. E... Ou se eles disseram, seria basicamente... A cada instante... A cada instante, talvez não que seja exagero, mas... Todo dia, toda hora, e... Iam surgir novos agentes, e agentes iriam deixar de estar nesse mercado, iria... Iria... As valores, isso iria mudar, e ia em uma mudança que eu conjecturo que seria bastante radical, no sentido de que... A demanda por sorvete num dia frio, num dia quente, varia muito, e às vezes num dia tá muito frio do nada. Um dia frio de coisa varia muito. Guys, eu só tô terminando, porque a gente vai levar tempo nisso daqui. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, eu vou levar tempo nisso daqui. E o... Outra coisa, eu não falei de oportunidades amorfas ainda, até porque... Ainda vai levar... Vai levar algum tempo, ainda vou desenvolver mais esse paper e deixar ele disponível pra galera. Mas, basicamente, a ideia de oportunidades amorfas é que a oportunidade dentro do mercado, conforme... Conforme ela foi descrita pelo Kirchner, ela não tem uma... Ela é como se fosse uma sombra de oportunidade. E essa sombra, ela vai se tornando mais ou menos definida conforme o horizonte de tempo considerado pra tomada de decisão ou pra análise do economista, tá certo? Então, a oportunidade amorfa é nesse sentido, que quando você tem um corpo luminoso e um corpo iluminado, esse corpo iluminado, ele serve como barreira pra luz, dependendo do ângulo que tá a luz. E aí ele forma uma sombra mais ou menos distorcida de acordo com a distância e ângulo do corpo luminoso. Então, com as oportunidades são mais ou menos a mesma coisa, que dependendo do horizonte de tempo relevante pra ação, o futuro, ele é mais ou menos incerto, como eu já tinha comentado anteriormente. Eu vou desenvolver isso bem legal, eu tô desenvolvendo, já desenvolvi maior parte dentro do artigo, tá? Então, vou só finalizar aqui, Miguel. É nóis!